E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio e nesta aula vamos terminar o nosso serviço de domínio, que é a continuação da aula passada. Assim, é muito importante que você primeiro assista a aula passada. Caso você precise, o link do projeto está aqui disponível na descrição do vídeo. Então, sem delongas, bora para a aula! Bom pessoal, sem perder tempo, já estou aqui com o projeto da aula passada, no qual definimos a classe de serviço aqui da camada de domínio e a dependência necessária para utilizarmos a injeção de dependência. Então, não precisamos mais deste cara que eu vou apagar e bora terminar esse trem. E no nosso pequeno estudo de caso, infelizmente, não temos regras de negócio tão complicadas. No caso, devemos salvar um contato, ter a possibilidade de alterar e excluir o contato salvo e listar todos os contatos. Para isso, precisamos do nome, e-mail e o telefone. O nome é obrigatório, tem que ter no mínimo 3 e no máximo 50 caracteres. O e-mail é obrigatório e tem que ter o arroba. E o telefone é obrigatório também e tem que ter este formato aqui. Bem que o nosso estudo de caso poderia ter uma regra mais funcional, mas não tem problema, pessoal. Caso tiver, basta colocar neste cara aqui, separado do DAO. Podem implementar? Vamos lá, pessoal. Precisamos salvar, alterar, excluir e listar os contatos. Vamos definir os métodos. Save, remove e o find. Então, temos aqui, salvar, alterar é o save, excluir é o remove e listar é o find. Aqui no save, vamos usar o nosso objeto DAO para que tenha acesso às operações do banco de dados. Como eu vou usar esse DAO somente aqui nesta classe, eu vou tornar ele privado, colocando o underline antes do nome. Aqui no save, através do DAO, vamos acessar o método save, que precisa dos dados do contato. Então, aqui no parâmetro, eu vou definir o contato que será salvo. Remove é parecido, através do DAO, só que em vez do save, acessamos o remove, que precisa do ID do contato que será excluído. Então, aqui também define o parâmetro, int, só que é o ID. E o find? O find, como vai buscar todos os contatos, ele não precisa de parâmetro e retorna o que o DAO vai buscar. Como ele está buscando, obviamente, ele retorna alguma coisa, no caso, a lista de contatos. Só que como é uma programação assíncrona, definimos os dados antes, o TURY. E está aqui, pessoal, a implementação parcial da regra de negócio. Ô, Ed, isso aí não é um DAO? Por enquanto parece, mas não é. É muito importante estar claro a diferença do DAO com o serviço da camada de domínio. O DAO te dá acesso às operações de um banco de dados específico. Já o serviço, ele usa o DAO para ter acesso às operações do banco, mas o objetivo é definir as funcionalidades do negócio. É que o nosso estudo de caso é tão simples que não tem regras funcionais que diferencia com o DAO. Mas, mesmo assim, dá para ver uma diferença aqui, pessoal. Para salvar, lá no DAO, ele só salva. Aqui, antes de salvar, vamos ter que validar os dados que acompanham também a regra. No caso, o nome, o e-mail e o telefone. E essas validações não dá para fazer no DAO? Esse é o ponto chave para entender a diferença. Então, preste atenção aqui. Se você entender, eu acho que você vai concordar comigo. Hoje em dia, é muito comum que a gente precise trocar de banco de dados. Seja por causa do cliente ou porque não se usa mais a tecnologia. Veja bem, as regras de negócio e a validação é a mesma. Então, seria somente uma nova implementação. No caso, um novo DAO. Mas, se misturamos as regras de negócio e as validações junto com DAO, a cada nova implementação, precisamos refazer as regras de negócio e as validações. Por quê? Porque trocou de implementação e colocamos tudo junto. Sem contar que, dependendo do projeto, precisamos implementar mais que um banco de dados. Por exemplo, no contexto aqui do nosso estudo de caso, podemos salvar o contato no banco de dados local, quando não tem internet, e enviar esses dados no banco de dados remoto, quando tem internet, de forma que eu tenha acesso de qualquer lugar. Só que, para isso, é necessário ter dois DAOs que fazem a mesma coisa, que é salvar os dados do contato. Só que, um é no banco de dados local e o outro é no banco de dados remoto. Veja bem, se é dois DAOs que fazem a mesma coisa, são as mesmas regras de negócio e as mesmas validações. E é dois, o que acontece? Repetição de dados. E com isso, abre a brecha de cometer erro. Podemos aplicar a regra de um jeito em um e de outro no outro. E, na alteração, precisamos sair procurando onde fica para fazer as alterações e corremos o risco do esquecimento. Alterar a regra de um e não alterar do outro. Virar aquela confusão. Agora, do jeito que está fazendo, as regras de negócio ficam no serviço e a implementação no DAO. Ah, Edu, precisamos do banco de dados local e remoto. Não tem problema. Mais dois DAOs. Ah, trocou de tecnologia. Troca lá. Não tem problema nenhum. As regras de negócio ficam separadas aqui no serviço. Então, eu não preciso refazer a cada nova implementação do banco de dados. Por que? Porque está separado. Ah, eu preciso de 10 DAOs. Implementa quantos DAOs forem necessários. As regras de negócio continuam aqui no serviço, sem repetição. Eu preciso alterar uma regra de negócio. Você vem aqui no serviço, altera a regra uma única vez. Fácil de encontrar, alterar, fácil de alterar e fácil de trabalhar. Além de ser muito mais organizado. E aqui, pessoal, tem que ficar bem claro que no serviço de domínio, só definimos regras e validações de domínio de negócio e não de aplicação. Qual que é a diferença? Vamos supor que a nossa lista tenha 200 contatos. Mostrar 200 contatos em uma única tela é inviável. Então, mostraremos 20 por tela. Então, veja que essa regra que acabamos de definir foi por conta de características e limitações da aplicação. Não porque a empresa trabalha dessa forma. Então, é uma regra de aplicação e não de negócio. Assim, ao invés de definir essa regra aqui no serviço, definimos na camada de aplicação. Por que que não colocamos tudo junto? É porque as regras de aplicação estão vinculadas à aplicação. Tanto na questão do código-fonte, como também na sua evolução. Então, daqui seis meses, de repente, aparece um widget que faz um milagre e mostra 40 contatos por tela. Eu vou implementar esse widget. Aonde? Na camada da linha da aplicação, junto com as regras, onde eu tenho acesso e a facilidade de alterar as regras vinculadas. Agora, vamos supor que esse app seja de concurso e essa lista seja de aprovados no concurso. Então, eu tenho 200 candidatos, porém, nessa lista eu só posso mostrar os aprovados, que no caso seria os 20 primeiros. Então, essa é uma regra que, mesmo ser um app, a empresa adota. Ele vai imprimir lá os 20 aprovados e colar na parede. É uma regra de negócio. Então, podemos e devemos definir essa regra aqui na camada de serviço. Então, chega de bradabra e bora implementar. Aqui no save, precisamos validar o nome, e-mail e o telefone. Ao invés de fazer tudo aqui no save, que deixa ele grande, difícil de entender e também de aplicar testes, vamos separar as validações. Então, aqui no nome, vou criar o método validate name, para validar o nome, que recebe como parâmetro o name que será validado. Aí, para facilitar a validação, vou criar a variável que armazena o tamanho mínimo, que no caso é 3, e o tamanho máximo, que no caso é 50. Aí, para validar, para validar, if name é igual a nulo. Se for nulo, eu tenho que gerar uma exception. E no dat, para gerar a exception, chamamos o troll new exception e passamos a mensagem. O nome é obrigatório. Só que, dessa forma, pessoal, estamos gerando uma exception genérica. E já que temos aqui a camada de domínio separada, bonitinho, podemos criar a exceção da camada. Como que a gente faz isso? Aqui em domain, criamos a pasta para organizar e guardar todas as nossas exceptions. Aí, eu vou chamar o nome de exception, mas pode ser o nome que vocês quiserem. Aqui eu crio o arquivo, que eu vou chamar de domain, layer, underline, exception, ponto dart. Aqui eu crio a nossa exceção, class, domain, layer, exception. Abre e fecha chaves. Já há uma exceção? Não, pessoal, para ser, precisamos implementar a exception. Agora sim, esse cara é um exception. Vamos definir um atributo do tipo string que vai guardar a causa do exception. Definimos o construtor de forma que possibilite definir a causa do exception na definição, na definição, na construção da nossa exception personalizada. E por fim, vamos redefinir o método toString. Assim, quando imprimirmos a classe, ele já imprime aqui return a causa do exception. E está aqui, pessoal, a nossa exception personalizada da camada de domínio. Agora, aqui no serviço, ao invés de gerar uma exception genérica, vamos gerar a exception da camada de domínio. Fica muito mais legal, né? O nosso estudo de caso, ele é pequenininho, não tem regras tão complexas. Mas caso no seu projeto tenha, é legal você criar uma exception específica da regra de negócio. Fica muito mais fácil de trabalhar. Então, vamos lá, pessoal. Além de verificar se é obrigatório, tem um mínimo e um máximo. S, if, a quantidade de caracteres do name é menor do que o mínimo. Se for menor, aí, mesma coisa. Troll, new, aí eu chamo domain, name, exception. E vamos informar. O nome deve possuir pelo menos min caracteres. Vejam como facilita muito você definir o avaliável mínimo. Mudou de 3 para 5. Você mudou aqui, ó. Ele já muda aqui na validação e também na mensagem. Muito mais fácil de trabalhar, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos, else, if, verificar o máximo. Name, a quantidade de caracteres do name é maior que o máximo? Se for maior, troll, new, domain, exception. Aí, a causa é o nome deve possuir no máximo. Arroba, arroba não. Máximo caracteres. Vamos colocar ponto final aqui no final das frases. Agora sim, pessoal. Definimos o método para validar o nome. Então, antes de salvar, vamos chamar o validate name e passamos como parâmetro o nome do contato. Nome. Definir os atributos em português, né? Mas não tem problema. Mas, se fazer uma coisa em inglês, você deixa tudo em inglês. Uma coisa em português, você deixa tudo em português, que eu acho que fica mais coerente. Vamos fazer a validação do e-mail agora? Validate e-mail, mas pode ser o nome que vocês quiserem. Recebe como parâmetro o e-mail. E aqui é a mesma coisa. If o e-mail é igual a null, se for nulo, aí geramos a exception. Então, tomei e-mail e informamos. O e-mail é... Tem tracinho, né? O e-mail é obrigatório. Ponto final. E a segunda regra é que tem arroba. Else if o e-mail contém arroba, só que no caso é o contrário. O e-mail, aí colocamos a negação. Não tem arroba. Aí, geramos a exception. Troll new domain exception. Aí, colocamos o e-mail. Deve possuir o arroba. Prontinho. Aí, aqui no save, mesma coisa. Chamamos validate e-mail. E passamos o e-mail do contato. Contact e-mail. E, por fim, pessoal, o telefone. Vamos chamar o método de validate. Fone. Aí, string. Fone. E, aqui, vamos trabalhar com a expressão regular, ó. Para definir que é este formato. O Hélio precisa validar o telefone? Porque lá no formulário já tem a máscara que traz prontinha. Sim. Se você tiver absoluta certeza que lá eles vão tratar, poderia até ser você não colocar aqui essa validação. Mas, como é uma regra de negócio, é muito importante que você coloque aqui. Estão esquecendo ou não, lá na interface, vai ser validado aqui, tá? Então, para trabalhar com a expressão regular, vamos colocar aqui varformat. É igual, chamamos a classe... Este cara aqui, que é expressão regular. E passamos aqui o formato que nós queremos. Deixa eu... Eu acho que eu já tenho pronto aqui. Deixa eu copiar. Aí, eu colo aqui e já explico para vocês. Ó, aqui eu estou dizendo. Aqui é o início da nossa expressão. Aqui, eu estou falando que vai ter um parênteses. Vai ter dois números de 1 a 9, que no caso é o DDD. Aqui, eu fecho o parênteses. Tem um espaço. O número 9, que tem que ter em todo o celular agora, né? A partir de 2016, o espacinho, o primeiro número do celular de 6 a 9, depois mais 3 números de 0 a 9 e, por fim, um tracinho e 4 números, tá? Então, vai ser mais ou menos dessa forma aqui, ó. Aí, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Seria neste formato aqui, certo? Então, deixa eu só deixar aqui no comentário. E vamos para a validação. If fone é igual a nu, se for nulo, aí geramos a exceção. Copio, colo, o telefone é obrigatório. Else, if. Aí, vamos validar o formato. Como que a gente valida o formato? Já definimos o formato aqui, certo? Então, chamamos ele Format.smatch. Aqui, verifica se está correto. Então, eu coloco em interrogação, negando. Se não estiver correto, se o meu... Opa! Se o meu telefone que está sendo passado aqui não tiver esse formato, aí eu gero uma exceção. O que colocamos aqui? Aí eu falo O telefone... Vou até colocar esse é mais direto. Formato inválido. O formato... O formato deve ser... Aí é este cara aqui, tá? Ponto final. E, por fim, chamamos aqui no Save Validate Fone e passamos contact o telefone do contato. Agora sim, pessoal. Estamos aqui na... No método salvar. Estamos validando o nome, o e-mail e o telefone. E assim, pessoal. Opa! Só um pouquinho. Esqueci ponto e vírgula na linha 41. Coloquem, por favor. E agora sim, pessoal. Finalmente terminamos de implementar o serviço de domínio. O nosso estudo de caso é simples, pequeno. Não tem tantas regras de negócio. Tanto é que o remove e o file está sem regra nenhuma. Mas o importante é que vocês entendam a essência. Separe as regras e validações de negócio com a implementação. Isso evita a repetição de código. E que a gente precise refazer as regras e validações de negócio a cada implementação de um novo banco de dados. A nossa aula de hoje ficou grandinha. Mas vimos muitas coisas importantes. Como a diferença entre o DAO, o serviço de domínio. E a diferença entre as regras de negócio e as regras de aplicação. Repare que não estamos aprendendo somente o Dart e o Frutter. Estamos aprendendo a arquitetura de software. Que pode ser aplicada em qualquer linguagem de programação. Por quê? Porque é isso que valoriza a sua mão de obra. Que é o que eu desejo. E isso traz também a qualidade de software. O que eu desejo para as empresas e para os clientes. Assim, agradeço demais o feedback, a participação e a dedicação de vocês assistindo as minhas aulas. Caso tiverem dúvidas ou dificuldades, deixe aqui nos comentários. Até a próxima aula.